Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que o país consegue superar a crise econômica dos últimos anos. Em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Moreira Franco sinalizou que gerar empregos é o principal desafio e o foco do governo. Tiramos o Brasil da recessão num prazo até muito mais curto do que projetávamos e estamos restabelecendo todo o movimento de geração de empregos. Ainda não temos os empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isso, eu não tenho a menor dúvida, para que todos os brasileiros possam ter igualdade de oportunidade, viver numa sociedade sem privilégios e que possam, com seu esforço pessoal, com seu mérito, restabelecer suas condições de ter aumentado a sua renda familiar, pessoal e melhorando também as condições de vida. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República falou ainda que o programa Agora é Avançar será um dos motores da economia brasileira em 2018. Ele destacou que a meta é entregar até o final deste ano mais de 7 mil obras que estavam inacabadas e foram retomadas. A determinação do presidente Temer foi de se pegar obras que estavam paralisadas, obras de grande porte, obras de médio porte, obras de pequeno porte, em todas as áreas da administração, então na área da educação, da saúde, da energia, do transporte de portos, aeroportos, ferrovias, enfim, em todas as áreas que obras foram iniciadas e que estavam paralisadas, causando um prejuízo enorme, uma manifestação de pouca eficiência da máquina pública, retomarmos essas obras, fazer investimentos que garantissem a execução e a entrega até o final deste ano. O ano de 2017 acabou com um superávit comercial de 67 bilhões de dólares. Isso significa que no período as exportações de 217 bilhões de dólares superaram as importações de 150 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica em 1989. A balança comercial brasileira teve superávit recorde em 2017. O Brasil exportou 67 bilhões de dólares a mais do que importou no ano passado. É o melhor resultado da série histórica, que começou em 1989. Em 2017, houve aumento tanto das exportações e das importações em relação a 2016. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços comentou sobre o desempenho das exportações. Foi o primeiro crescimento após cinco anos. Isso é algo realmente de se ressaltar. O aumento de 18,5% nas exportações e mostra esse crescimento desde 2011 extraordinário. China, Estados Unidos e Argentina continuam os principais parceiros comerciais do Brasil. Mas houve considerável aumento nas vendas e compras de produtos para a União Europeia e o México. Em 2017, os produtos mais vendidos em volume exportado foram minério de ferro, soja e petróleo bruto. Em valor exportado, os produtos que se destacaram foram soja, automóveis de passageiros e celulose. A expectativa para este ano é que as importações e exportações continuem crescendo. Com um novo superávit muito robusto na casa dos 50 bilhões de dólares. E esse aumento das exportações e importações, ele deve ocorrer, por um lado, em razão de um desempenho muito positivo de setores importantes, como o setor produtor de carnes, de automóveis, de minério de ferro e petróleo, e do lado das importações, a projeção de crescimento da economia deve servir como combustível para aumentar a nossa demanda por bens de capital, por insumos e também por bens de consumo, em razão do interesse das famílias, que em 2018 espera que se tenha mais confiança e melhor renda. A Petrobras assinou um acordo para encerrar a ação judicial de investidores contra a estatal nos Estados Unidos. O acordo prevê o pagamento de quase 10 bilhões de reais em três parcelas. O acerto precisa ser ainda submetido à apreciação de um juiz norte-americano. A ação contra a Petrobras foi proposta em 2014, depois da descoberta do esquema desvendado pela Operação Lava Jato. No acordo proposto hoje, a companhia expressamente nega a responsabilidade. Segundo nota da Petrobras, isso reflete a sua condição de vítima dos atos revelados pela Lava Jato, conforme reconhecido por autoridades brasileiras, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Em outro comunicado, a Petrobras informa que foi autuada pela Receita Federal em 17 bilhões de reais. A cobrança é referente a impostos sobre remessas ao exterior para pagamento de afretamento de embarcações realizadas no exercício de 2013. A estatal também informou que estuda a possibilidade de aderir ao programa de parcelamento de débitos fiscais para quitar a dívida com o fisco. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.